Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Darkonius e hoje galera, eu trouxe aqui um mod pra vocês Eu trouxe aqui um mod da TNT, cara tem TNT nuclear, tem míssil, tem muita coisa aqui E vamos testar né galera, já vou começar aqui testando esse míssil aqui ó Eu programei pra cair numa casinha ali do lado e a gente vai ver o lançamento e o míssil caindo também né Vamos dar uma olhada ali, essa casa aqui que ele vai cair galera Mano, muito bom esse mod, eu me divirto muito jogando esse jogo aqui cara, com esse mod é uma beleza Eu baixo mais cidade e olha, já caiu aqui ó, fazendo um estrago mano, fazendo um estrago Cara, destruiu até onde que eu tava, até caí no buraco que a TNT mesmo fez ó Esse míssil foi forte, olha o buracão que ficou Galera, olha o tamanho disso, abalou as estruturas todas que estavam do lado, arrancou um monte de árvore Esse míssil tava muito forte mesmo Agora bora pro próximo míssil galera, sem perda de tempo Vamos nessa TNT aqui de neve e vamos testar né Bom galera, agora a gente tem aqui ó, 6 TNT pra testar e 1 míssil Então bora testar aqui uma de neve só pra ficar mais leve Aqui ó, tô acendendo a TNT de neve, vamos ver se ela causa algum estrago ou spawn na sua neve Eu acho que só vai spawnar a neve Eita ó, até crashou um pouquinho aqui É, só spawnou a neve, ficou aqui um local todo com neve né É bom isso aqui pra você usar no minigame cara, essa daqui é sensacional no minigame Ia nevar de um jeito muito bom, muito bom Bora pra próxima Essa daqui ó, ela já causa um pouquinho de dano Vamos colocar aqui ó, pra causar um pouco de dano na estrutura E vamos ver aqui o estrago que ela vai causar Ela é bem fraquinha Então vamos lá Ó, explodiu aqui a TNT e tipo, spawnou várias TNT Se eu não me engano, ela spawnou R9 aí Vamos ver o estrago É, bem normalzinha galera, eu quero uma potente Vamos testar uma potente agora no prédio aqui do lado Bom galera, aqui, já estamos no prédio do lado Vamos testar essa vermelha aqui Essa vermelha aqui vai fazer um estrago hein Eu quero ver o estrago dessa vermelha Vou até acender aqui ó, e sair de perto Porque eu sei que essa daí é potente Potência máxima Menos, a não ser que você teste com aquela verde ali Aquela verde ali é a mais potente de todas galera Bora aqui ver como é que ficou esse prédio aqui mano Porque já crashou tudo Minha nossa Cara, olha como é que ficou esse prédio mano Acabou com o prédio, não tem mais prédio E ainda ficou aqui, olha Até no lado aqui tem Abalou a estrutura do outro prédio cara E tem um buraco aqui ó Mano, isso é louco véi Ficou vários buraquinhos na terra, várias cavernas Bora agora testar aqui ó A TNT de larva galera Essa daqui vamos fazer Na maior ironia né Porque vamos tacar fogo no corpo de bombeiro véi Como assim? E pum Explodiu Minha nossa Botou lava em tudo cara Cara, isso aqui na mão de um player Que gosta de destruir mundo Cara Tu não vai ter mundo mais mano Porque o cara vai explodir isso aqui em tudo Agora bora aqui pra um míssil Esse aqui é um míssil com uma potência de 500 TNT cara Vamos destruir o maracanã E eu também agora quero ver uma curiosidade Se eu seguir esse míssil Até onde ele sobe? Vamos seguir aqui junto E vamos ver também explodindo o maracanã Vamos subir aqui Vamos ver se ele vira lá em cima Tô com curiosidade Eu quero matar essa curiosidade Saber se lá em cima o míssil vira Ou ele não vira cara Que curiosidade Vamos subir lá com ele Até onde que ele sobe E aí quando ele estiver descendo A gente desce também pra ver a explosão Até que ele sobe bastante Não dá nem pra ver mais o chão Já tá quase ultrapassando das nuvens E ele vai voltar agora? Vai voltar agora? Será? Hum Tô demorando Vamos subindo com ele Vamos subindo com ele Vamos subindo com ele Pra ver se ele vira ou não Subir mais Pra ficar bem Eita, virou Ele morre e respawna outro Só que pra baixo Caindo Muito legal, muito legal E agora ele vai cair aqui no maracanã E a gente vai presenciar aqui O míssil caindo no maracanã Vamos explodir o maracanã Ai Crashou tudo E o maracanã se foi 500 de potência Não tem jeito Galera Eu acho que explodiu tudo Minha nossa Explodiu tudo Olha como é que ficou esse chão Cara Mano Esse aqui não é um maracanã não Mano Isso aqui Tá mais pro cânion Mano É um buraco enorme Não tem mais maracanã aqui Galera Infelizmente A minha cidade agora Não tem mais maracanã Galera Agora vamos testar A TNT mais forte Desse mod Aqui mano Que é a TNT nuclear Cara Você não tem noção Do estrago Que essa TNT aqui faz Cara Simplesmente Cara Vai acabar com o mapa Inteiro Mano Essa TNT é muito forte Vai crashar demais Meu celular Eu tô até com medo De ele pifar aqui Cara De tanto lag Que isso aqui vai dar Ó Já lagou tudo Rendenizou um pouco Mas com certeza Vai travar de novo Travou de novo Porque cara Essa aqui é muito forte A explosão desse TNT Não se compara Com nenhuma outra TNT Desse mod Porque mano Muito forte mesmo Crashou tudo Agora é só aguardar Se o celular não pifar Porque tem esse risco Quando a explosão É muito forte Não tem celular Que aguente O meu é só 3 de RAM Então é óbvio Que ele não vai suportar Muito bem E galera Já descrachou aqui um pouco Vamos aqui ver Como é que ficou O buraco E simplesmente É esse o resultado Mano Que explosão grande Cara Não vai dar mais Pra usar esse mapa Pra fazer mais nada Porque simplesmente Acabou com o mapa Inteirinho Levou vários prédios Os prédios que já estaram Já foi nessa explosão E cara Muito obrigado Por assistir E se você gostou Do meu conteúdo Deixa o like Se inscreve no canal Porque eu tô postando vídeo Toda semana Então Se você gosta Do meu conteúdo Você vai amar Ser meu inscrito Porque Cara Vai ter vídeo aqui Toda semana Pra você assistir Então é isso Falou Deixa o like Tchau 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 Obrigado.